Oi gente, tudo bem? Eu sou a Mila e hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de lápis de cor profissional importado. Gente, não espalhei aqui em cima da mesa que é muito lápis e as latinhas ficam meio assim, meio assim. Então, tô começando aqui mostrando esse caderninho, o meu caderno antigo de tabelas. Vou mostrar pra vocês tanto o lápis como a tabela deles. E eu espero muito que vocês gostem, embarquem nessa viagem aí comigo e vamos lá ver um por um dos meus lápis lindos, importados e profissionais. Bom, eu vou começar, não é bem a ordem que eu mais gosto pro que eu menos gosto, gosto de todos. Mas eu vou deixar os mais especiais para o final, né? Lógico! Pra fazer aí um suspense, pra te prender aqui comigo até o final. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu joinha aqui, ó. Já deixa seu joinha aqui pra mim, esse seu like me ajuda muito, muito, muito. Mostra pro YouTube que o conteúdo é relevante e entrega pra mais pessoas. É de graça, mas realmente me apoia demais aqui no canal, me ajuda a continuar trazendo conteúdos pra vocês, a produzir vídeos. E se você ainda não é inscrito, também se inscreva aqui, ó, nesse botãozinho vermelhinho por aqui. É só se inscrever e ativar os sininhos pra não perder mais nada, receber aí a notificação. Tem vídeo novo lá na Mila, corre lá pra ver. E você não perde mais nenhum conteúdo, tá bom? Estamos com vídeos segundas, quartas e sextas a partir das 19h. Mas mesmo assim é sempre bom ativar o sininho, né? Começando por este lindo, tô aqui com a tabela pra mostrar pra vocês na tabela o negócio. É bom mesmo. Aqui já tem duas famílias, né? Temos o Derwent Metallic Aquarelável. Gente, coisa mais linda esse lápis. Me arrependo de não ter a coleção inteira, que ele realmente é lindíssimo e muito bom. E os Drawing. Esses aqui, eles estão num estojo com acesso um pouco difícil. E são só cinco cores. Mas eu tenho esse daqui também, ó, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou trazer vocês mais pertinho, ó. Derwent Drawing. Gente, que lápis é esse? Olhem isso. É a pureza, a maravilha toda, gente. Ele é muito lindo. O corpinho dele é cilíndrico. Essa minha gama é a de 12 cores, mas tem também a de 24 cores. E a proposta dele realmente é pra desenhos realistas. E, na minha opinião, perfeito pra paisagens, assim como essa, animais, etc. É muito pigmentado, ele é cremoso e aveludado. Muito soft, muito gostoso, muito maravilhoso. Gente, esse lápis, eu só tenho coisas incríveis pra falar dele. Eu amo. O da Derwent é o que eu mais gosto, com certeza, absoluta. É um lápis extremamente pigmentado. Muito, muito macio, muito cremoso. É o jeito que eu gosto. Sabe? Tudo o jeito que eu gosto. A mina dele é 4.0. Ele é bem mais gordinho, assim, mais grossinho. E todos eles vêm com referência. Adoro, né? Adoramos lápis com referência pra quem faz tabela. Inclusive, nem passei a tabela ainda, né? Tá na tabela antiga. Tudo que eu vou mostrar pra vocês tá na tabela antiga. E esses lápis são incríveis, super profissionais da Derwent. Ganhei do meu querido amigo Pedro um super presente. Pedro, muito obrigada. Um grande abraço pra você. E ama. Amo mesmo, gente. Amo mesmo. Já usei, amo muito ele. Já usei muito em paisagens, assim. É que eu faço muito rosto, né? Faço muito princesa, muito Disney. E então eu acabo não usando tanto ele nesses tipos de ilustração. Uso mais em botânica. Mas sempre que eu vou fazer uma ilustração que tem flor, folha, você pode ter certeza que esse bonitinho tá envolvido. Ele é muito maravilhoso. O próximo da lista é esse aqui. Existe aí uma... É que uma discussão no meio, né? Parece que ele realmente não é profissional, tá? É uma linha de entrada da Carandache. É o Swiss Color. Ele é aquarelável também. Lindo. Tem até algumas cores invertidas aqui que eu usei há um tempo atrás. E assim, ele realmente é muito bonito, olha. A aquarela dele é muito boa. Mas a madeira dele eu não gosto muito, vou confessar. Eu acho que a Carandache tem um hype tão grande. É deusa Carandache, né? E essa madeira péssima nesses lápis, sabe? É uma opinião minha. Eu sei que muita gente, como eu disse, a Carandache é a deusa dos lápis, né? Pra mim não é, de verdade, pelo que eu tenho. Não sei se um dia aí, se eu tiver coragem, tiver como, tiver sorte de investir num luminância, né? Numa... Que é assim. O topo de linha. Aí pode ser que eu mude de ideia, com certeza. Porque todo mundo fala muito bem. Não é possível que só eu que não vou gostar da madeira dele, né? Não é possível. Mas, assim, em questão de pigmento, maciez, tudo isso, ele é muito bom mesmo. O pigmento dele é lindo. Olha, gente, que tabelinha linda. Fala sério, a mancha fica muito bonita. Amo. Amo o pigmento. Acho um lápis muito bonito. Mas, muito caro pra ter uma madeira muito ruim. Vocês sabem que aqui eu... Se eu não falar a verdade, eu tô fazendo o que aqui, né? E a minha verdade é que, realmente, a madeira é péssima. É resistente, não quebra ponta, nem nada. E eu paguei bem mais barato. Eu comprei numa promoção. Paguei, eu acho que, cem reais nele. Mas ele, em média, na época, custava trezentos na Amazon. Gente, trezentos não vale mais nem aqui, nem na China. Juro por Deus. Não vale trezentos reais por conta da madeira. E, em questão de mina, em questão disso, você tem lápis aí que... Com certeza te entregam a mesma qualidade. A mesma qualidade, né? Vou me retratar. Te traz a mesma experiência. Pigmentação maravilhosa, macio, espalha super bem. Por sessenta. Né? Então, eu sou desse tipo, sabe? Pra eu pagar trezentos reais uma coisa, ela tem que ser, assim, de trezentos reais mesmo, sabe? Não pode ser... Não pode ser uma coisa de cinquenta que faça melhor do que ela. Isso na minha cabeça. Mas, cem reais, valeu bem. E tá por aqui. O dia que eu fizer outro colorido, eu trago ele pra vocês. Verem ou eu faço um colorido aqui com vocês. Comenta aqui se vocês querem uma resenha dele. Que eu faço com todo prazer. Um queridinho, queridíssimo, amorzinho. Aquilex Fine Art. Gente, lindo esse lápis. Amo demais. O meu é o de 72 cores. Deixa eu abrir aqui minha latinha. Percebam o que que eles têm com um, né? Esses lápis. Que eles vêm em lata, gente. Isso eu adoro. Vêm na lata, conserva. Aquela maravilha. Ah, eu amo isso. Esse lápis é muito lindo. Muito macio. Muito maravilhoso. A tabela dele é assim... Incrível. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui. Olha essa tabela, gente. Gente, afemaria. Olha isso. Que lindeza, né? É lindo. Esse lápis é muito cremoso. Eu acho que depois do Prisma, é o mais cremosinho, mais gostosinho, assim, de se usar. Realmente muito bom. As cores são muito lindas. A mescla de cor dele fica perfeita. É um lápis, assim, que eu amo. A madeira também é péssima, né? Como eu disse, eu tô aqui pra falar a verdade pra vocês. Eu não tô aqui pra fazer tipo pra marca nenhuma, não. Ainda mais, eu patrocino a nós, né? Eu falo mesmo. Se patrocinar, a gente já fala, pior é sem patrocinar. Olha aqui, ó. Tá vendo que tá mastigada? Gente, um cacete, né? Enquanto vocês... Ai, nem vocês podem falar isso no YouTube. Olha, quebradinha. Essa daqui tá toda rachada. Ó. Viram? Ai, gente. Isso realmente é um ponto negativo pra eles. Mas a mina é muito maravilhosa. Eu tive um problema com um deles. Porque esse daqui tava exposto na loja e tal. Ai, acaba que ele veio meio... Uma das pontas tava quebrada e tal. Mas eu tive desconto e tal, né? Ai, acabou passando. Se eu não me engano, ele tá meio esgotado por aí. Mas eu ouço falar... Eu sempre falo isso, né? Não dou certeza. Mas eu sempre ouço dizer que esse, o Compactor e o Marco Renoir, é a mesma coisa. Se for realmente, então é só comprar o da Compactor. Muito bonito. Gosto muito. Não vem referência no corpinho. O corpinho dele é cilíndrico. Eu acredito que a mina seja 3.6... 3.3. 6 é muito, né? Acho que um 3.3, 3.4. E as cores são divinas. Vocês estão vendo aí a pigmentação. Realmente só a madeira dele. Que aí eu não sei te dizer se é por conta da exposição ou se é a madeira que é ruim mesmo. Porque ela aqui, assim, por exemplo, eu não vejo nenhum defeito, né? Algumas eu só vi o defeito quando eu apontei. E eu uso apontador de manivela, um apontador muito bom. Né? Não sei. Não sei dizer se a madeira realmente é ruim, mas eu não gostei muito da madeira. Agora, o lápis. Aff, eu adoro. Ultimamente se deixa. Eu só uso ele. Hoje parece que eu tomei o soro da verdade do Snape, hein? Ai, Jesus. Colorsoft. Essa referência é só pra quem gosta de Harry Potter. Só pra quem é cringe e assiste Harry Potter. Colorsoft Daring também. Ai. Temos um relacionamento complicado. Não vou mentir. Né? Quis muito. Quis muito mesmo. Não foi tipo, ah, quis e lá, deixei. Não. Quis muito esse lápis. Conquistei. Fiz a tabela, adorei. Mas até hoje eu não achei um lugar pra ele na minha vida. Sabe? Sabe? Nos... Ah, inclusive tem uma ponta aqui. Meio já gasta. Nos meus coloridos, nos meus livros. Não achei, gente. Gente, a tabela dele é muito bonita. Olha, as cores são lindas. Realmente tem algumas coisas com muito pigmento. O fuxo é maravilhoso. O Luganberry. O Royal Purple. Lindos. Assim. Não tenho o que reclamar nesse quesito. Mas o preto, gente. O preto dele é cinza. Não. Não é possível que vocês estão vendo preto aí na câmera. Mas ele não é preto, gente. É preto aguado. Horrível. Isso me chateou um pouco. Tirou um pouco da minha empolgação por ele. Sabe? É... Derwent realmente é uma marca importada. Inglesa. Anos de tradição e tal. Tem realmente materiais deles que eu amo. Mas esse aqui foi uma... Uma tristeza, gente. Foi uma decepçãozinha aí. E aí no meu coração fica aquela. Dá uma chance ou desapegar, né? Não sei. Eu já apontei algumas cores aqui. Já usei. E eu sei que... Não... Olha. Galera que é mais artista. Assim. Que... Mais... Artista não. Mais técnico. Vai querer me matar agora que eu vou dizer isso. Mas o único... A única folha. O único papel que eu gostei disso aqui foi a folha de sulfite, gente. Juro... Juro pelos meus lápis. Que a única que prestou com eles foi o sulfite. Enfim, né? E essa daqui também. Eu acho que se eu pintar aqui numa folha dessa tabelinha, ela fica, ó... Maravilhoso. Ainda não descobri a peculiaridade. Talvez seja por conta da textura. Não sei. Não sei. Tem um pulinho do gato aí que eu não tô achando. É... A mescla deles não é... Não consigo acertar. Não vou dizer que não é boa. Vou dizer o que acontece comigo, tá? A mescla dele não consegui acertar. Não consegui sobrepor camada. E a de cima ela não esfuma de baixo, tá? Se ficar... Ela não arrasta. Um não arrasta o pigmento do outro. É isso. Eu acho que é isso que me mata. Patina, patina, patina. Desliza ali na cera e... E... Sabe? Não acontece nada. Isso me incomoda muito. Realmente. O único desenho que eu fiz com ele que eu gostei, eu vou deixar aqui do lado. É um da Cinderela. E... Realmente gostei muito. E foi feito numa folha de sulfite. Pra vocês terem uma ideia do negócio. Mas, enfim, né? Seguimos aí nesse relacionamento. Não sei se... Se caso com ele. Se separa de uma vez. Estamos aí. Estamos vendo. Como eu disse, as cores são realmente lindas, olha. Mas, né? Não adianta ter cor linda. Esse azul tem que misturar com esse azul. Tem que misturar com o roxo. Tem que misturar com o rosa. Se eles não misturam, não fazem o degradê, é uma passagem boa. Né? Não sei. Não sei se não... Talvez... Talvez não. A probabilidade é que não seja pro que eu que quero. Pro que eu faço pro meu estilo. Essa é a única explicação que eu encontro. Que eu não sei usar o negócio. Só pode, gente. Não é possível. Porque o negócio é de uma marca top. Um monte de gente ama e eu não gosto. Não é possível. Eu que não sei usar, né? O próximo está na mesma fila. Mas esses daqui eu sei. Porque eu não gosto muito. Esses são os Creta Color. O Carmina. Muito lindinho. São gordinhos também. E, gente, eu amo o cheiro desse lápis. A minha amiga Ju, que desapegou deles pra mim, realmente ela não gosta do cheiro. Ela até falou, ah, o cheiro é meio forte. Até limpei pra você. Mas não sei se você vai gostar. E eu amei o cheiro, gente. Olha que chegou aqui. Que cheiro bom. Adorei o cheiro. Aqui vocês vão ver também bem pigmentadinho aí. Bonitinho na câmera. Aqui, ó. Creta Color. Mas, gente, eu acho que ele podia ter um pouquinho mais de pigmento, sabe? Talvez uma folha realmente com mais textura. Eu vou testar eles nos livros da Achtê. Que são bem texturizadinhos, assim. Grossos e texturizados, né? Pra ver se a gente se acerta. Porque eu gosto dele. Gosto da cor. Eu já usei no Vitro. Achei um pouco aguada a cor, assim. Um pouco mais clara do que eu queria, sabe? Eu queria mais pigmento. Eu queria mais saturação. Acho que eles não entregam tanta saturação como eu queria nesse livro. Então, eu vou testar em outro. Mas, eu acredito que eu vou me dar bem com ele, sim. Só preciso, realmente, também encontrar um lugar pra ele. Porque lápis de cor, gente, profissional. Ele não é um Faber-Castell, tá? É colapso. Você chega e pinta e segue a vida. Não é assim que funciona, não. Então, realmente, você precisa aprender a trabalhar com ele. Saber a questão do papel. Que tipo de papel que fica melhor. Porque isso influencia muito no desenho. E seguimos a luta, né? De aprender aonde que ele vai ficar muito, muito bom. Este amo. 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 Tanto o baratinho, que é o escolar, como amo esse aqui também. Gente, como amo. Lindo esse lápis. Opa! Steadler 72 cores. Este é o Karate. Vou achar aqui a tabelinha pra vocês. Ela tá bem facinha, porque foi uma das últimas que eu fiz. Olha que coisa linda essa tabela, gente. Vou tirar aqui um pouquinho. Vejam que é maravilha de tabela. Que coisa linda. Olha só. Eu tô apaixonada nesse lápis desde o dia que eu usei. Já amo escolar. Piorou esse aqui, né? Coisa mais bonita do mundo. Ele aquarela muito bem. Espalha muito pigmento. Nossa, foi difícil manter assim nos... Na... Na delimitação que eu fiz. No retângulozinho que eu fiz. É muito lindo. Muito pigmento mesmo. E todos eles vêm com referência. Assim como o Creta Color. Assim como o Color Soft, tá? Eles vêm com referência. O corpinho dele é sextavado. Amamos o corpinho sextavado. Super aquareláveis. Acho que eu nem tenho muito pra falar deles. Assim, eu vou ficar chovendo no molhado, sabe? Olha as pontinhas. Os meus estão bem novinhos. Também troquei com a Ju. Que desapegou do... Do Creta Color. A Ju foi assim. Reinou aqui. Ano passado. Nos desapegos. Esse aqui a gente fez uma troca. Eu troquei Lightfast da Derrant com ela. Porque eu não gostei muito das cores. Porque eu quero. Porque eu faço. Não serviu. Aí troquei com esse. Que com certeza serve muito mais porque eu faço. E uma troca maravilhosa, né? Estou de lata também. E corrigindo uma informação. Eu falei que ele era de 72 cores. Mas é mentira. 60 cores, tá? E o meu Creta Color é de 36. Ainda na família aquarelável. Artus. Também veio da Ju. A tabela também tá aqui pertinho. Também 60 cores. E o corpinho dele lembra muito da Kilex, né? Olhem só. Ele lembra. Tá todo o Karate. Mas eu acho que ele lembra muito mais o da... O da... Acrilex. Também vem referência. Aqui embaixo vem essa... Como é que é a amostra da cor? Que a gente sabe que nunca condiz muito, né? O pigmento ele muda. E... Aqui a tabela do Artus tá logo atrás. Mas, gente... Eles são bem parecidos até, eu diria. Ó. São até bem parecidos, assim. E aqui, para as coartusas, é extremamente pigmentado. Ai, controvérsias, né? Eu preciso realmente também testar um pouco mais. Mas eu gosto... Até que gosto dele. Eu, na primeira vez que eu usei aqui, eu achei que eu tinha gostado até mais. Aí, também usei no Vitrô e... Fiquei meio na dúvida. Preciso pegar um desenho e trabalhar mais nele. Para saber... Ter certeza. Se eu gostei mesmo. O papel aí que aguente água. A gente tacar água e ver a magia acontecer. Mas é um lápis lindo. A gama de cor é linda. O corpinho dele é lindo. Olhem, gente. Que maravilha. E vem escrito, transforma sua cor. É muito fofo, gente. Essa linha Artus, ela é muito bonita. E a Kai... A lata dela me chamou muita atenção. Uma das coisas que eu mais gostei no produto foi a lata. Muito bonita. Agora, a gente vai entrar no top 3. Que são os 3 mais lindos, mais ricos, mais chiques, mais finos de toda a minha coleção. Mas antes, deixa seu like, hein? Ó, eu vim aqui te cobrar, lembrar você de deixar esse like. Porque ele é muito importante pra mim mesmo. Me ajuda muito. E deixa eu ver a pergunta do dia. Pergunta do dia é... Qual lápis profissional é o seu sonho de consumo? Conta aqui pra mim. Qual que você já realizou, né? De repente você já comprou. E qual que você ainda quer comprar. Comenta aqui qual é o seu lápis profissional ou importado, né? Que aqui tem profissional e importado. Que é o seu sonho de consumo. Que eu vou adorar saber. E agora... Os top 3, né? Os 3 mais. É claro que não poderia faltar essa criança aqui. Gente, tá até no plástico. Aquarelável Faber-Castell profissional. Gente, não sei dizer se é Albert Dure, Albert Dure, Albert Dieter. Não sei a pronúncia. Já ouvi de todo tipo. Os Alberts. São os aquareláveis profissionais da Faber. Eu comprei num desapego. Gente, isso aqui... Pelo amor de Deus. É o puro luxo. Eles estão intactos. Do jeito que chegou. Eu comprei da Ana. Uma pessoa extremamente querida. E assim... Gente, tá... Só faltou o lacre. Sabe? A única cor que tá apontadinha é o preto. E a apontadinha é mínimo. Sabe? Incrível. Incrível. É um lápis maravilhoso. Maravilhoso. Eu sei de ver. Porque eu vou contar uma coisa pra vocês agora. Ai, me julguem. Eu não tive coragem nem de tabelar esse lápis. Eu não consegui testar e tabelar o lápis, gente. Ai, me julguem. Me julguem. Mas quando a gente ama... Quando a gente quer muito e realiza, assim... É um negócio, né? Só Deus saber que eu tenho ele. Pra olhar pra ele, eu já fico feliz. Mas eu vou testar, eu juro. Se vocês quiserem que eu tabele com vocês aqui... É só comentar aí. Tabela com a gente, Mila! O Elbrechzinho! Eu deixo eles com um papelzinho entre eles. Um plastiquinho. Mas mesmo assim, não sei o que que durou nesse aqui. Eu acho que o plastiquinho tava sujo. Mas, enfim. Ele é lindo. Não tem tabela, né, gente? Não fiz nem tabela do bicho. Não tive coragem nem de fazer isso. Mas olha como ele é lindo. Maravilhoso. Super, super maravilhoso. Robusto. Pesado. Mais pesado que o policromos ainda. Incrível. Eu amo. Nem usei e amo. Mas eu vou tabelar aqui com vocês. Se vocês pedirem aqui nos comentários. Se esse vídeo tiver muito like, eu vou fazer com vocês, tá? Eu quero 100 likes nesse vídeo. Aí a gente faz a tabela deles juntos, tá bom? Agora, o primo. Primo não, né? O irmão. Quase um gêmeo. Policromos. Policromos. Tivemos também um relacionamento complicado. Ele tá até invertido porque eu tava usando ele. Fiz o Mickey usando ele. Tivemos um relacionamento complicado. Desapeguei do de 60 cores. E depois me arrependi. E vi que eu realmente não sabia usar aquilo que eu disse, né? Do Dermit. Não é lápis que é ruim. Provavelmente é o que eu não sei usar. E foi o que aconteceu com esse aqui. O policromos, ele é peculiar. Você tem que construir camada. Fazer com calma. Com paciência. Muito paciência. E eu tava muito acostumada ao próximo da fila. Que você chega e... E faz, sabe? E realmente nem todos os lápis são assim. Esse daqui veio da minha princesa Lori. É uma fada, gente. Ela abre o guarda-roupa, sai assim, um policromo, sabe? Pra desapego. O dia que ela me mandou, nem acreditei. Eu chorei. O primeiro eu já tinha pego com ela. Esse aqui também. Veio... Na verdade, é um presente, né? Um tremendo de um presente, na verdade. Da fadinha Lori. Eu amo os lápis hoje. E... Amo as cores. Amo as combinações. Aprendi a trabalhar com eles. E por isso que ele tá aqui no top 3. Por isso que eu deixei ele pro final. Não tenho muito o que dizer, gente. Madeira maravilhosa. Resistente à luz. Ah, capaz de eu morrer e o negócio ficar aí. Madeira muito boa. Mina muito boa. A lata incrível. As bandejas, gente. São veludadas. Não é um veludo. É tipo um isopor, assim. Muito top. Muito maravilhoso. E ele fica aqui com o irmãozinho dele. E agora, gente. O meu preferido de toda essa casa. O Prismacolor, né? Não é segredo pra ninguém que no meu coração. Prismacolor vive e reina e manda. Amo. Já tem algumas coisas até que eu pus de reposição. Antes de elas virarem um cotoco. Porque eu amo. O Prismacolor eu tenho a tabela dele aqui também. E esse sim. Como que começou o meu caso com o Prismacolor? Eu trouxe uma latinha de 24 cores de Orlando. Inclusive, eu tenho ela aqui guardadinha. Bonitinha. E me apaixonei. Me apaixonei, gente. Primeiro uso e já me apaixonei. Aí, encomendei com o meu importador das bonecas. O Prismacolor. Gente, na época eu paguei uma ninharia. Eu paguei 600 reais. Uma ninharia. Perto do que ele tá custando hoje. E assim. Não tenho o que dizer desse lápis, gente. Cremoso, maravilhoso, incrível, cheiroso. Mescla bem. Cobre bem. É fácil de usar. Tudo, tudo, tudo nele é maravilhoso. Um defeito que eu preciso apontar. Precisa ser verdadeira. É que eles... A madeira deles também não é muito boa. Ela não aguenta a mina úmida que ele tem. Ela não aguenta. Eu vou tentar chegar perto pra vocês verem. Com uma cor rachada. Que a madeira tá rachando. E assim, eu deixo aberto, deixo respirar. Tem lugares aqui em casa que tomam bastante luz. Que pegam bastante luz. E mesmo assim, não tem muito jeito. Ó, vocês estão vendo a rachadura? Estão vendo, né? Olha aí a rachadura. Deixa eu travar o foco. Isso. Olha aí a rachadura, gente. Olha aqui. Olha a rachadura. A maior parte deles estão fazendo isso. Não chegou a abrir, tá? Nenhum deles chegou a abrir. De verdade, assim. Mas olhem a rachadura. Isso aqui, quando a gente vê que tá rachando, já dá um... Um trimelique, assim, né? Já dá um... Um mini troço. É complicado. Porque também é um lápis que hoje é caríssimo. A importação dele é caríssima. Mas é um lápis que exige cuidados. Que pede cuidados, né? Que você tem que ou guardar um saquinho de sílica aqui dentro. Ou de tempo em tempo deixar na mesa aberto. Eu faço isso de tempo em tempo, eu deixo aberto. E lidar com isso. Saber que ele... Tá uma rachadinha, assim. Uma trincadinha. Mas nenhum deles abriu. Tem vários trincados. Nossa, tem um azul aqui. Você olha pra ele e você fala... Mano, vai abrir. Vai abrir. Porque ele tá trincado de fora a fora. Essa casquinha dele aqui. Esse aqui. Mas, assim... A mina dele, gente, é tão incrível. Tão incrível. Tão incrível. Tão incrível. A mistura dele é tão incrível. Que vale a pena. Já tive a fase de ficar puta com ele. Quando ele realmente rachou. Eu fiquei muito puta. E aí eu descobri que tem toda uma discussão aí por trás. Também se é profissional ou não é profissional. E aí... Eu dei um balançado no meu sentimento por ele. Mas é o meu lápis do amor, assim. Ele e os Drawing. Darmin T Drawing. Melhor textura. Não tem, gente. Eu amo, amo, amo demais. E aqui a tabelinha dele. Olha. Muito, muito maravilhosa, né? Fala sério. São 150 cores, tá? São seis bandejas aqui nessa caixa. Muito incrível. Fazer um degradê incrível. Eu vou trazer um vídeo colorindo com ele também. Amo. Acho que a gente merece. Dividir um vídeo colorindo com ele. E é isso, gente. Com essa imagem maravilhosa. Eu me despeço. Espero que vocês tenham gostado. Que você não vai embora sem deixar meu like. Que você tenha se inscrito aqui no canal. E aproveita e faz uma... Assista outros vídeos do canal. Vou deixar aqui duas sugestões pra vocês. E vocês podem também maratonar. E temos muito, muito, muito conteúdo aqui no canal. Tá bom? É isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.